Olá povo de Azeroth, eu sou a Edge, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre missões mundiais aqui no beta do Battle for Azeroth. Então se você quer saber como é que vai funcionar isso, é só continuar no vídeo. Muito bem meu povo bonitão, estou aqui com o meu personagem, vocês já viram no último vídeo, que eu cheguei ao nível 120, né, eu terminei de upar, e agora deu pra ter... Ah, aliás, eu não tinha mostrado esse vídeo não, eu mostrei em live, inteligência. Muito bem, eu transferi meu personagem, e já tinha upado, né, então meu horda está aqui, o Aegis está no nível 120, e eu transferi o meu personagem da aliança, eu comecei a upar, que ele está no 111, 110, no mesmo. Mas enfim, eu estou aqui, e aí agora eu pude pegar as aparências, né, inclusive eu estou com as montarias, agora tem tudo, então pra quem não viu, né, agora a gente pode dar transmog, tudo bonitinho, que maravilha. Enfim, então eu estou aqui com o personagem, vamos falar um pouquinho sobre missões mundiais. Pra quem viu o vídeo falando sobre Order Hall, né, que na verdade não se chama Order Hall, mas enfim, é esse barquinho que a gente tem aqui. Então, eu estou fazendo as missões aqui, no lado da horda, para o Thanos, né, que fica lá com as Silvanas, né. Então, eu estou com a missão aqui, ó, ele me deu uma missão, que foi para eu pegar as missões mundiais. Então, essa missão, precisava que eu pegasse reputação respeitado com o Zandalar. Aí você vai falar, mas Aegis, eu vou precisar ficar pegando reputação antes? Não, gente, por quê? Aqui, ó, Bero Farazeroth tem uma, duas, três, quatro, cinco reputações, eu acho que depois vão ser seis. Então, temos Brigada da Honra, Expedição Talange, Impérios Andalari, Peregrinos Trollanos e Valdane. Presta atenção, é... Eu precisava de respeitado, eu já estou honrado, só fazendo as missões básicas, tá. Então, assim, você vai conseguir essa reputação. Basicamente, quando você chegar no 120, você vai ter essa reputação já para desbloquear as missões mundiais. E eu queria mostrar para vocês uma coisa interessante, vocês já estão vendo aqui, o apito de voo está de volta. Então, gente, muito feliz isso, cara. Solicito uma carona ao mestre. Opa, eu tinha botado na fila aqui, vou tirar. Solicito uma carona para perto. Então, vamos concluir. E aí, ó. Ela me deu uma missão aqui agora, ó. Os Tortolas. Zarp para o Estreito Tirisgarda. Eles estão pedindo para eu ir. Então, ó. Só queria mostrar para vocês, então, como é que ficou o mapa, tá. Aí, ó. A partir de agora, já estão abertas as missões, ó. Cinco pivetes e por aí vai. Tá, que é o quartel da parte PVP. Ó. Então, essa aqui é a parte básica do mapa. Aqui, o outro mapa está carregando. Então, nós temos missões mundiais. E aí, o que essas missões mundiais dão, tá. Então, as missões mundiais dão itens. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Itens de nível 280. O que é muito bom, porque meus berlok estão 250, 240. Então, para quem está começando, ó. Você vai pegar itens. Você vai pegar também recursos, tá. Recursos de guerra. Que são os novos recursos para você poder, né. Mandar fazer missões no seu order hall. Então, você vai pegar recursos de guerra. Vai pegar também poder de Azerite. Poder de Azerite, né. Que vai fazer o quê? Vai aumentar o nível do seu coração de Azeroth, tá. Então, tem de 200. Tem de 350. Vai, ó. Outro de 350. E itens. Os itens aqui, 280, 285, tá. Ó. Vou mostrar aqui mais itens, ó. Aqui temos na masmorra, tá. Fazer a missão mundial na masmorra. E aí, o que que acontece? Dá um item 310, tá. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Que é mais fortezinha, né. Elitezinha, dá 350. Então, ó. Aqui eu tenho várias missões ainda que eu terminei de fazer. E tem as missões. Podem dar dinheiro. Podem dar itens. Podem dar recursos de guerra. Lembrando, tem missões de mascotes ainda. E agora, ó. Outra coisa. Os emissários também continuam, tá. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Olha lá. Concluir 4 missões mundiais em Nazmir. Nazmir fica aqui. Tá. E o outro é concluir 4 missões mundiais em Kutiras. Aí, Kutiras, né. Já não é aqui. Aí eu teria que pegar o barquinho pra Kutiras. E aqui está Kutiras, tá. Então, ó. Vocês estão vendo? Eu já tenho missões. Eita. Aqui, ó. Em Kutiras. Então, esse aqui é o mapa da aliança. Você lembra que no último vídeo eu mostrei que a gente invadiu. E as missões mundiais já estão abertas aqui, tá. Então, ó. De pegar itens. Tudo de novo. O farm ficou mais ou menos igual foi o de Legion. O que, sinceramente, eu não acho uma coisa muito ruim, não. Missões mundiais, elas te dão a oportunidade de você fazer o que quiser. Elas te dão a oportunidade de você ir atrás dos itens que você precisa. Então, eu até gostei desse esquema de missões mundiais, entendeu. Você vai ter que fazer, ó. Tem aqui, ó. Uma missão PVP aqui. Tal e coisa. Coisa e tal. Então, assim. Né. Depois que você chegar no 110. 120. Desculpa. Vão abrir as missões mundiais nessas duas partes. Então, eu queria mostrar pra vocês que os emissários estão up. Tá tudo a mesma coisa. E aí, quando você faz o emissário, ao invés de você dropar agora... Opa! Celular no alto. Maravilha. Tá dando uns paus aqui ainda. Ao invés de você dropar a caixinha, agora vai dar outra coisa. Então, por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é a recompensa pra você fazer quatro. É 200 recursos de guerra e mais um fragmento de exerita. O de cá, ó. Já vai dar uma ombreira nível 300. Então, agora, as recompensas são diferentes. Não tem mais aqueles baúzinhos, entendeu? Então, tá um pouquinho... Tá bem parecido, mas não tá igualzinho, tá? Tá um pouquinho diferente. E aqui, ó. Temos o nosso front de guerra aqui que tá aberto, mas tá dando erro ainda. Tá bom, galera? Então, o que eu queria mostrar pra vocês é um pouquinho de como vai ficar as missões mundiais. Basicamente, né? Tá muito parecido, mas não tá igual. Então, essa foi a visão aí que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixem aí nos comentários o que você tá achando sobre isso. Isso, o que você tá esperando dessa expansão. Espero que vocês tenham curtido. Esse vídeo lindo e maravilhoso. E não esquece de curtir. Cogenuo.com.br De acessar lá, né? E ver as nossas matérias. E deixar o like aqui no vídeo, muito importante pra mim. E deixa aí no comentário se você gosta ou não das missões mundiais. O que você acha. Vamos fazer uma discussão saudável, né? Se você gosta, acha que vai ser bom, não vai ser bom, foi ruim. Deixa aí a opinião pra gente. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido. E até a próxima. Você sabia que o Koja agora tem um padrinho? Sendo um padrinho do Koja, você pode ganhar um mundo de vantagens. Sorteios, brindes, dias de jogo com a equipe do Koja Gamer. E muito mais. Confira mais detalhes no site padrinho.com.br Barra Koja Gamer. Faça parte do clã do Koja.